Vim pegar a cesta básica aqui do Crais. Qual o nome, senhor? É Rai da Resenha Oficial. Aqui está constando que Renato da Resenha já pegou a cesta básica, viu, amigo? Ela veio pegar, foi? Foi. Quem é Renato da Resenha? É minha esposa. Ei, bicho bonito, aí tu queria pegar a cesta básica duas vezes no mês, era? Não, é que eu pensava que era uma pra mim e uma pra ela. Ah, se fosse assim era bom demais, rapaz. Tu se banha que ainda tá ganhando uma. No caso é uma só. Pela família. É, amigo. Eu não sabia não, desculpa aí. É, até parece que tu não sabia, rapaz. Não vem dar uma de doido pra cima de mim não, que eu sou mais esperta, viu? Deixa eu te dizer, tu já fez essa entrega, não foi da cesta básica? Já, já fez. Sobrou nenhuma? Não, não sobrou não, aqui já vem contado, viu, na rapa do tacho. É porque eu não gosto de perder a viagem não. Ih, é, rapaz, é porque dessa vez o senhor vai sair com a mão abandando, viu? Com a mão na frente e outra atrás. Exatamente, rapaz. Quanto vai ser a próxima entrega que você recebeu? Só no final do mês que vem. Ixi Maria, vai demorar ainda. Pois é, né? Jô, jô, jô. Jô, jô.